Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, é uma aulazinha mais rápida, mais prática e objetiva. Eu vou ensinar a vocês como solucionar esse erro que está tendo aqui no Lumion, que é um erro que está tendo desde o dia 12 de outubro de 2022. Muita gente está tendo esse erro aqui e é um erro bem fácil de solucionar, mas às vezes muita gente se engancha e hoje eu vou ensinar para vocês como solucionar isso. Isso aqui, pessoal, é um erro de drive das placas da NVIDIA. Lançou um drive novo agora para esse dia 12 de outubro de 2022 e ele está tendo esse erro. Então, como a gente soluciona isso? É voltando para o drive anterior dessa versão. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai vir aqui no site da NVIDIA, a gente vai vir aqui em drives. E aqui, pessoal, vocês vão colocar as informações de vocês. Caso vocês coloquem em procurar, eles vão dar a versão mais recente que tem do drive. E não é isso que a gente quer, né? Olha, a versão mais recente, que é do dia 12 de outubro, a gente quer as versões anteriores. Então, a gente vai vir aqui em drives. Vai vir em GeForce, drives. E agora sim, ele vai mostrar para mim todas as versões dos drives que tem para as placas de vídeo. Então, eu vou colocar aqui o meu caso, que eu tenho uma GeForce, né? Aqui vocês vão colocar as informações das placas de vídeo de vocês. Tem uma GeForce, aqui ela é da série 10. Vocês procuram aí a série da placa de vocês, se é da série 20, da série 30, da série 40. E depois, vocês procuram aqui o tipo da placa, né? A minha é um GTX 1060. Então, eu venho aqui e clico nela. Sistema operacional Windows 64 bits. E aqui em Tips, eu deixo em tudo, para ele me mostrar todos os drives que tem disponível para a minha placa de vídeo. Então, eu venho aqui e iniciar. E pronto, pessoal. Todos os drives estão aqui. O mais atual, que é esse que dá o erro, né? É esse aqui da versão de 12 de outubro de 2022. Então, eu quero a versão anterior, que é essa aqui. A gente simplesmente dá um download aqui. Vem para essa outra página. Eu venho aqui, olha, faz o download. Ele vai começar... E ele vai começar a baixar. Eu não vou baixar aqui, porque eu já tenho ele aqui no meu computador. Então, vocês baixam. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir, né? Assim que terminar de baixar... O caso meu é esse aqui. São dois cliques. Vão dar um sim. E aí, vocês vão dar um ok aqui. Para ele começar a baixar esses recursos aqui de instalação. Terminou de baixar. Ele vai dar essa informaçãozinha aqui na tela, né? Da versão do drive. Vai começar aqui a verificar a compatibilidade. Só é vocês deixarem aqui no primeiro mesmo. Bota concordar e continuar. Deixa na primeira opção também. Expressa, que é a recomendada, né? Avançar. E aqui ele vai começar a instalar o drive na versão anterior. E pronto, pessoal. Assim que ele termina de instalar, ele vai pedir para você reiniciar. Vocês reiniciam. E ele já vai abrir normalmente aí o lume de vocês. Então, espero que tenha ajudado aí essa dica para vocês. Se vocês gostaram, curta. Compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Valeu, turma. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.